Já tá na mira, vacilou, não tem mais jeito Ninguém se entrega e ninguém fica pra trás 360 no Free Fire é perfeito O capa sobe se você pensar demais Pensa bem, antes de mexer com a gente Aqui é Tropa Massis concorrente E nem vem querer botar a cara O bonde tá pelançado no capa Vou te pegar de qualquer jeito De repente te surpreender Se não for na cara vai ser no peito Toma o bandeirão pra você aprender Se bater de frente você vai cair Vai ser meu brinquedo, vou me divertir Eu já tô chegando pra te derrubar Corre que a Mariel hoje vai te pegar Se bater de frente você vai cair Vai ser meu brinquedo, vou me divertir Eu já tô chegando pra te derrubar Corre que a Mariel hoje vai te pegar Corre que a Mariel hoje vai te pegar Corre que a Mariel hoje vai te pegar Tá ligado meu bonde, é o trem que passa Não adianta, meu squad é massa Qualidade pra meter bala Brotei no meio da fumaça Ninguém tenta se eu tô na área Deu mole, arranquei o capa Corre mano, se lata Maelen, aplica, bazuca, granada Todo dia só as cria, só jogada, combinada Um cobre, o outro aplica e o outro fica na retaguarda Não tenta com meu time, meu squad, minha pata HS, toda hora Luciano, sua casa Se bater de frente você vai cair Vai ser meu brinquedo, eu vou me divertir Eu já tô chegando pra te derrubar Corre que o monstro hoje vai te pegar Se bater de frente você vai cair Vai ser meu brinquedo, eu vou me divertir Eu já tô chegando pra te derrubar Corre que o monstro hoje vai te pegar Se bater de frente você vai cair Vai ser meu brinquedo, eu vou me divertir Eu já tô chegando pra te derrubar Corre que o monstro hoje vai te pegar Se bater de frente você vai cair Vai ser meu brinquedo, eu vou me divertir Eu já tô chegando pra te derrubar Corre que o monstro hoje vai te pegar Corre que a maelha hoje vai te pegar Corre que o monstro hoje vai te pegar